Tem algum corintiano aqui? Ai, misericórdia. Ainda bem que tem segurança ali na porta. Pode dizer que tem flamenguista aqui também. Ai, Deus do céu. Tem mais flamenguista. Então, imagina. Eu chego pro flamenguista e falo assim, seguinte, meu amado. Pra você ser salvo. Você terá que amar o Vasco de todo o coração. Tá perdido. Deus ama o casamento. Deus ama o casamento. Ele é algo criado pelo próprio Deus. Gênesis começa com o casamento. Deus planta ali um jardim, coloca o homem, mas o ápice dessa história é esse casamento entre o homem e a mulher. Tudo se torna completo, realmente, no final, na criação da mulher. E ali eles estão juntos. Então, Gênesis começa com essa história de um casamento. Mas é lindo porque Apocalipse termina com um casamento. Termina com Cristo se casando com a igreja. E pra você ver o quanto que Deus ama casamento e família, é o exemplo, é a ilustração que Ele vai usar pra falar sobre o seu filho, a relação do seu filho com o seu povo. Ele diz, o meu filho é como um noivo, e o meu povo é como uma noiva sendo preparada pra aquele grande dia que será um casamento. A gente conhece como as bodas do cordeiro. Então, um dia nós todos estaremos nesse casamento. Então, Deus ama casamento. Quando Ele foi escolher um lugar pra acontecer o primeiro milagre do filho dEle, foi em qual ambiente, gente? Um casamento. Onde Ele vai e transforma água em vinho, e como que dizendo, eu vim pra manter os casamentos até o fim, amém? Aquele casamento já ia acabar mais cedo. Mas Ele disse, não. Eu vim pra manter até o fim. E o vinho do final é melhor do que o vinho do começo. Os melhores dias do seu casamento ainda estão por vir. E depois desses dias ainda virão dias melhores ainda. Porque quando nós estamos submissos a Cristo, cada ano o nosso casamento vai ficar melhor. Porque cada ano que passa, você está mais parecido com Cristo Jesus. E é maravilhoso estar casado com alguém que se parece com Jesus. E aqui Paulo, então, vai falar sobre esse tema tão importante, que é o casamento. Esse texto que a gente conhece, Efésios capítulo número 5. E aí eu quero, usando o que Paulo nos diz nesse texto, falar pra você qual é, então, o verdadeiro sentido do amor. Quando a gente fala amor, essa palavra tão usada no nosso contexto, no nosso dia a dia. O que é amor nas Escrituras? Qual é o verdadeiro sentido do amor? Então vamos lá. Eu quero falar três coisas. Três coisas que Paulo nos mostra aqui, que é o verdadeiro sentido do amor. Depois eu vou falar, então, como viver esse verdadeiro amor. E aí a gente vai para os quartos aí fazer o que tiver que fazer. Amém? Vamos lá. Três coisas aí sobre o amor. Se você estiver anotando, você faz muito bem. Pega o seu celular aí, pega aí o papel, a caneta que te deram. Então, qual é o verdadeiro sentido do amor? Primeira coisa, é que Paulo começa dizendo o seguinte, verso número 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E eu quero focar com você, começar focando com você nessa palavra, sujeitem-se. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. A primeira coisa que eu quero falar para você é que amor é sacrificial. Escreve aí. Sacrificial. Amor é sacrificial. Uma palavra um pouco mais agressiva seria, amar é estar disposto a morrer. Amar é estar disposto a morrer. Então, o amor, o verdadeiro sentido do amor, é que esse amor bíblico de Deus, ele é sacrificial. É por isso que Paulo começa. Sujeitem-se uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Ele está dizendo, se vocês querem seguir o caminho do amor, nós precisamos começar com esse fundamento. O amor é sacrificial. Gente, mentiram para nós quando disseram que você precisava casar com alguém que você gosta. Porque nós temos aqui essa tensão entre as coisas que a gente gosta e as coisas que a gente ama. Ou, até melhor, as coisas que a gente gosta e as pessoas que a gente ama. Porque amar não necessariamente é gostar. A Bíblia nos chama, por exemplo, para amar o inimigo. Para ele estar no status de inimigo, já pressupõe que eu não gosto dele. Sim ou não? Então, como? Que amo o inimigo. Porque amar não é gostar. Gente, entenda uma coisa. O que é gostar de algo ou de alguém? Gostar é da palavra gosto. Ou seja, quando eu gosto de algo, é porque aquilo faz meu gosto. Quando eu gosto de alguém, é porque aquela pessoa me traz algum tipo de benefício e sensação boa. Então, deixa eu colocar um fundamento para você aqui na sua cabeça. Ninguém gosta de nada e de ninguém. A gente só gosta da gente mesmo. Porque eu falo assim, ah, eu gosto do Claudivan. O que eu estou dizendo? É porque quando o Claudivan está perto de mim, eu tenho algum tipo de benefício. Ele, não sei, me faz rir. Ele me dá dinheiro. Eu gosto quando ele toca. Então, eu não gosto do Claudivan. Eu gosto de mim. E o Claudivan me serve bem. Quem está entendendo? Ah, eu gosto de chocolate. Ninguém gosta de chocolate. Você gosta de você e da sensação que o chocolate dá na sua boca. Porque se eu te der um chocolate estragado, você gosta? Não, porque agora ele não está me servindo mais. Então, na verdade, a gente gosta de quem? Fala. De mim. Fala assim, eu gosto de mim. Então, de repente, quando alguém não está fazendo os meus gostos, eu falo o quê? Eu não gosto dessa pessoa. Porque ela não está fazendo os meus gostos. E aqui a gente entra num problema. Porque nos ensinaram que eu tinha que casar com alguém que eu gosto. Então, você vê que o fundamento que estavam nos ensinando, ele já é egoísta. Porque aí eu já caso atrás do meu direito de ser feliz. E não do meu dever de amar alguém. E aí eu já caso um cobrador. E aí que entra um problema. Por quê? Porque às vezes eu acordo gostando da minha esposa e vou dormir... Não gostando muito do que ela está fazendo. Sim ou não? Tem hora que você gosta, porque está fazendo o seu gosto. Mas tem hora que ela não faz meus gostos. Fala coisa que eu não quero ouvir. Me confronta em área que eu não quero ser confrontado. E não faz as coisas que eu queria que ela fizesse. Então, eu não estou gostando daquela hora. E se o fundamento do meu casamento é gostar, meu casamento vai estar arruinado. Então, você não vai casar com alguém que você gosta o tempo inteiro. Porque as pessoas têm áreas que você vai gostar. E as pessoas têm áreas que você não vai gostar. Agora, você vai casar com alguém que você está disposto a amar. E o que é esse amar? É o que eu estou disposto a sacrificar a fim do que o outro possa melhorar. Então, Jesus gosta de você? Não. Tem uma notícia ruim para te dar. Jesus não gosta de você. Porque Ele não gosta de pecador. Você faz um monte de coisa que desagrada a Jesus. Você faz um monte de coisa que Jesus abomina. Porque Ele é santo. Então, Ele não gosta de nós. Ele ama a gente. E o que é amar? É eu estou disposto a me sacrificar para vocês se tornarem alguém que eu vou gostar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, amor é sacrificial. Então, eu gosto de chocolate, mas eu amo pessoas. Por quê? Porque o chocolate, sim, beleza. Eu estou ali só com ele porque ele me dá uma sensação. Agora, com as pessoas eu estou porque eu vou entregar algo para elas. Com a minha esposa eu estou porque Deus me deu alguém para que eu gastasse a minha vida me sacrificando e podendo servir ela. Então, por isso que Paulo vai começar. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, nós, os dois. Sujeitem-se uns aos outros. Os dois vão ter que morrer. O verdadeiro sentido do amor é morrer. Então, a morte do homem, ok? E Paulo vai nos explicar essas duas mortes aqui. A morte do homem é essa. Ele diz assim no verso de número 25. Efésios 5, 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Essa é a morte do homem. Qual é a morte do homem? Deus nos criou fortes, cheios de testosterona, com mais músculos, com mais força física, podendo caçar, podendo dominar e disse, ame a sua esposa sacrificialmente. Nunca use a força para conseguir nada dela. Você vai usar, sabe o quê? Para conseguir as coisas dela? Uma bacia e uma toalha servindo ela. Então, essa é a morte do homem. Então, Deus me faz forte e diz, entrega a sua vida. Se sacrifica. Quem está entendendo? Qual é a morte da mulher? Diz assim, olha, no verso de número 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. A morte da mulher é que Deus fez ela com uma capacidade de ser independente. E diz, então eu voluntariamente, podendo viver por conta própria, eu voluntariamente escolho a morte, que é submeter a você. Podendo fazer tudo sozinha. Sim ou não? Gente, quantas viúvas você conhece? Várias. Quantos viúvos? Raros. Por quê? Porque é sobrevivência. Fala velhinho sem vergonha. Não, é sobrevivência. Ele não sabe fazer nada. A mulher, o marido morre, às vezes não faz diferença. Ela continua comendo a mesma coisa, vestindo a mesma coisa, morando na mesma casa, com o mesmo cheiro, com tudo. Por quê? Deus fez elas com essa capacidade de gestão, de tal. E qual é a morte da mulher? Presta atenção. Podendo fazer tudo sozinha, ela olhar para alguém e falar, eu escolho me submeter a você. Por quê? Porque o propósito não é fazer sozinha. O propósito é te ajudar a ser mais como Cristo. Então, a sua submissão está formando esse líder. Quem está entendendo? E a sua liderança, marido, serviu, está formando essa mulher com mais coragem de submeter. Então, é uma morte para os dois. Então, a essência do amor, o verdadeiro sentido do amor, é morte. Então, essa coisa fantasiosa, que a gente fala assim, é, é, te amo, a gente faz assim, ó. Te amo. Não, gente. Biblicamente, te amo é o quê? Sim, quando Deus falou, te amo, ele fez o quê? Morte. Te amar me custa. Então, vai olhar para a sua esposa e falar, ó, te amo. Te amo, meu amor. Te amo. Número dois. Número dois, vamos lá. Então, primeiro, o amor, ele é sacrificial. Esse é o ágape, é o amor sacrificial. Número dois, o amor, ele é coletivo. Não existe amor sozinho. Isso é tão verdade que este é um dos grandes argumentos teológicos para a trindade. Quando nós declaramos, Deus é amor, não teria como Deus ser sozinho. Se Deus é amor e isso é um atributo eterno de Deus, significa que ele sempre foi amor e ele sempre será amor. Mas para que algo ou alguém seja amor, ele não pode estar sozinho. Porque alguém só é amor se tem um amante e tem um amado. E é por isso que desde a eternidade é o pai, o filho e o Espírito Santo. Por quê? Porque eles são essa relação perfeita de amor que nós chamamos o nosso único Deus. Quem está entendendo? Então, amor é coletividade. Então, não há como expressar amor sozinho. É por isso que ele vai dizer, sujeitem-se uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Por quê? Porque se eu quero viver o verdadeiro sentido do amor, isso vai ser feito através de uma relação. E aí Gênesis 2, 24 vai falar, e até o texto que Paulo está usando aqui, em Efésios 5. Gênesis 2, 24. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, agora você vai viver uma relação de amor, que é um sujeitar um ao outro. Ele é coletivo. Gente, por que o casamento é tão atacado pelo inferno? Porque o casamento é a forma mais fidedigna de expressar o nosso Deus. A família é a melhor forma de expressar a Deus. Ele diz o seguinte em Gênesis 1, 26. Façamos um ser, que é a nossa imagem e a nossa semelhança. Por que ele está conjugando o verbo na primeira pessoa do plural? Por que Deus está falando, façamos um ser a nossa imagem? Porque ele é essa família. Ele é esse Deus trino. Então, esse Deus trino está dizendo, eu vou fazer um ser que é a minha imagem. Então, não tinha como ele criar alguém sozinho. Para alguém expressar a imagem dele, vai ter que estar em uma relação. Quem está entendendo? Então, significa que eu carrego a imagem de Deus, que você carrega a imagem de Deus. Mas quando nós estamos juntos, é que ela aparece. É por isso que talvez que ele disse, aonde dois ou três estiverem reunidos, em meu nome, ali eu estou. Sempre a gente pensou, vamos juntar dois ou três aqui para ele vir. Não, é que dois ou três é a imagem dele. Porque você está falando de um Deus que fala nós. Por que ele não falou, eu vou fazer o homem, a minha imagem? Por que ele diz, façamos? Sabe por que muitas das coisas não estão dando certo na sua vida? Porque você fala, eu vou fazer. Só que, aqueles que se parecem com esse Deus, não falam, eu vou fazer. Eles falam? Nós. Olha aí, para a sua esposa falar, é nós, mano. Por que o casamento é tão atacado? Por que há uma investida do inferno, como... E cada vez mais, por que o inferno sabe do poder da concordância. O inferno sabe o poder de um sim e um amém. O inferno sabe que aquilo que você ligar na terra, será ligado no céu. E o que ele não quer, que vocês descubram, o que vai acontecer quando vocês falarem nós. O problema é que a casa de vocês, é dois eu. E Deus está falando, mas hoje nós vamos fazer virar um nós, esse negócio aí. Deixará o homem pai e mãe. Se unirá a sua mulher e os dois se tornarão um. Até que esse texto está falando também sobre relação sexual. E olha que coisa maravilhosa. Deus está ali criando, e Deus cria todas as coisas. Gênesis 1 é lindo, porque é um poema, e como todo poema tem uma repetição, que é, e viu Deus que era bom. E aí, segundo dia, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Quando chega no sexto dia, ele fala, e viu Deus que era muito bom. E aí em Gênesis 2, tem o Éden, paraíso, tudo perfeito, o homem está lá, sem pecado, e aí está escrito assim, não é bom. Eu te pergunto, como é que essa declaração está lá, antes de haver pecado? Serpente não apareceu lá ainda, ninguém comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ninguém se rebelou, é o Éden, é o paraíso, está tudo perfeito, não é bom. Não é bom o quê? O que você está vendo na criação perfeita que não é bom? Não é bom que o homem esteja só. Porque só não vai ter como ele viver o que eu criei ele para viver, que é o quê? Amar. Por que que não é bom? Porque eu estou olhando para esse homem e eu não me vejo. Porque eu sou uma relação de amor. Então não é bom que ele esteja nesse estado que não me representa. Por que que o satanás quer, ó, separar vocês? Por que que ele quer nos separar? Por quê? Porque não é bom que o homem esteja só. Então eu vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. E então Deus faz ele cair num pesado sono, em outras palavras, morrer. E tira do lado dele uma esposa. E apresenta para ele. E ele diz, agora essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E aí então ele declara esse texto. Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Presta atenção. Esses dois agora, juntos, e ali também é uma referência à relação sexual. Esses dois juntos, quando se tornam um, e aí de forma ainda mais literal com o seu corpo, eles se tornam um, eles parecem tanto com Deus, que é liberado para eles o poder de criar novos seres humanos. Você está entendendo isso? Quem era o único capaz de criar alguma coisa? E surgir do nada com alguém? Mas quando esses dois diferentes se tornam um, eles se parecem tanto com o Criador, que é liberado para eles o poder de Deus de criar um novo ser humano. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A essência do amor é coletiva. É para a gente viver esse nós. Então, o que você precisa entender, é que Deus, Ele sempre vai apresentar para você alguém que lhe falta. Eu gosto de fazer uma declaração assim, né? Deus quer que você case errado. Num conceito humano. Deus quer que você case com alguém diferente. Com alguém que carrega algo que é completamente diferente do que você carrega. Deus quer por quê? Porque é exatamente o que lhe falta que Ele quer te dar. Então, não adianta você querer compreender completamente a pessoa que está ao seu lado, porque ela carrega algo dado por Deus, que a riqueza dela é a sua pobreza. E a sua pobreza é a riqueza do outro. E é isso que é lindo. Por quê? Porque a gente se encontra no encontro da riqueza e da pobreza. Então, eu sou pobre nisso, você tem. E você é pobre naquilo, e eu tenho. É ali que a gente se encontra. Quem está entendendo? Então, Ele vai querer unir aqueles que são diferentes. Então, é um homem com uma mulher. Com backgrounds diferentes, com histórias diferentes, com sonhos e traumas diferentes. Com dons diferentes. E o Senhor une eles. Tem algo que eu comecei a observar nos casamentos? E eu quero perguntar para você se você acredita que isso é verdade. Que te fez querer casar com a pessoa. É a mesma coisa que vai querer fazer você divorciar. Por exemplo. Dá um exemplo para nós entendermos. O que é que te atraiu nela? O que é que te atraiu nela? É porque você encontrava com ela e ela estava cheirosa. O cabelo, assim, olha. Todo certinho. A pele. Toda certinha. Por quê? Porque ela tinha passado maquiagem. Com a sombra certinha. A unha dela. Era perfeita. E você encontrava e falou, meu Deus. Vou levar para casa. Vou registrar no meu nome. Vou casar com ela. Hoje, você briga com ela por causa do quê? Porque ela te atrasa. Para ficar exatamente do jeito. Que foi a motivação. Aí você olha lá no cartão e fala, você gastou com o quê? Então, é aquela maquiagem. Mas isso aqui é o quê? É a unha. Mas isso aqui é os cílios. E aí você fala, mas é depilação. Aí você vai para o aconselhamento. Eu não aguento. Aí você fala, mas é isso que você gostou. Um dia eu estava com a Val e a gente pensando sobre isso. E qual foi uma das coisas que a Val sentiu atraída por mim? Era a questão da minha calma. Eu sou uma pessoa calma. Eu sou um cara calmo. Então, eu estava no restaurante. O garçom vinha. E errava no pedido. Eu falava, não tem problema. Fica tranquilo. Faz um outro. Ou eu como esse aqui mesmo. E a Val, o pai da Val é um cara mais bravo. Então, ela viu a minha calma. Ela falou, meu Deus. Jesus. É um Jesuscope. Manso. E humilde. Eu vou casar com ele. Adivinha sobre o que ela briga comigo hoje. Você não vai brigar? Vem errada a nossa comida. Você não vai falar nada? A gente vai ter que tomar uma decisão nos nossos casamentos. Nós vamos ter que tomar uma decisão se as nossas diferenças serão a nossa maior dificuldade ou a nossa maior força. Deus te deu alguém que enriquece a sua pobreza. Ele carrega algo que lhe falta. Ela carrega algo que lhe falta. Então, aquilo que ela fala e que você não entende. Sabe por que você não entende? Porque é o que Deus deu para ela. Só que você precisa de sujeitem-se uns aos outros para ouvir com o coração humilde e falar. Meu amor, eu vou considerar aquilo que você está falando. E vice-versa. É mulher. Você ouvir para a praticidade dele, para a frieza dele em relação às coisas e dizer. Meu amor, eu não penso assim porque Deus me fez desse outro jeito. Mas você é exatamente o que Deus quis me dar para me completar. Eu vou considerar aquilo que você está falando. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus nos fez para ser nós, gente. Para ser nós. E é nessa tensão maravilhosa que Deus trabalha em nós. Então, primeiro, amor é sacrificial. Segundo, amor, ele é coletivo. Mas terceiro, anota aí. Qual é o verdadeiro sentido do amor que Paulo está nos mostrando aqui? É que amor é santidade. Amor é santidade. Olha o que Efésios 5, 25. Vai dizer, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse. O amor nos santifica. O amor é a essência da verdadeira santidade. Se não, olha que interessante. Você pode só anotar e eu vou ler direto. Mateus 22, verso de número 36. Perguntaram para Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? O que estão perguntando para ele? Mestre, se a gente fosse pegar os cinco primeiros livros da Bíblia, 613 leis, como é que a gente poderia resumir? Mestre, eu quero pôr no Twitter. A lei toda. Como é que eu resumo a lei? Ele vai dizer o seguinte. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, qual é a essência da verdadeira santidade? É? Ame. Fala comigo, ame. Ame. Ame o Senhor. Ame o seu próximo. Então, amor, ele é o único caminho para a verdadeira santidade. Por quê, gente? Porque a verdadeira santidade, ela é a obediência à lei, movida por um coração que ama a Deus e o próximo. De novo. A verdadeira santidade é a obediência à lei, só que movida por um coração que ama a Deus e ama o próximo. Significa que é possível orar, jejuar, pregar, profetizar, fazer ministério, tudo isso e fazer, e tudo isso diante de Deus ser pecado. Já pensou nisso? Que você está orando em casa, em pecado. Que você está de jejum lá, com a boca com fome, em pecado. Que você está dando dízimo na igreja e o seu dízimo é pecado. Por quê? Porque a verdadeira santidade é fazer todas essas coisas com uma motivação no coração. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a mim mesmo. Então só há santidade no amor. E é por isso que o casamento, que é esse ambiente do amor, é a oficina de Deus para nos deixar mais santo. Casamento. Por que que às vezes, gente, às vezes, no casamento dói assim? Por que que às vezes dói? Porque o casamento é a oficina de Deus. Sabe quando ele fala, eu levei ele lá para a casa do oleiro? Muitas vezes essa casa do oleiro de Deus é o casamento. Eu vi alguém, acho que o Cote dizendo, que no casamento Deus quebra o vaso. E quando vem os filhos, ele pisa em cima dos cagos. Sim ou não? Essa é a verdade. Gente, o cônjuge é a pessoa que tem a capacidade dada por Deus de fazer sair um demônio de dentro de você. Sim ou não? Todo mundo achava que você era calmo. Quem é a pessoa que sabe apertar o código assim? 2, X, V, R, Enter. Quem é a pessoa? Por quê? Porque é a oficina de Deus para resolver isso aí dentro de você. É a oficina de Deus para nos lixar. É a oficina de Deus para nos quebrar. E aqui nós temos um grande problema. Por quê? Você casou querendo ser feliz. E Deus te casou querendo te fazer santo. E aí nós temos um problema de interesses. Você quer ser feliz. E Deus quer te santificar. Porque Ele não quer mandar você feliz. Para o inferno. Sorrindo e queimando. Não. Ele quer te fazer santo. E muitas vezes, para isso, dói. Gente, a maior expressão de amor que eu posso ter pela Val é estar completamente comprometido com a santidade dela. Isso é amar. Olha para o seu marido, olha para a sua esposa e fala eu estou comprometido com a sua santidade. Marido, não adianta você dar a melhor vida para ela aqui, se ela estará eternamente no inferno. Não interessa que bolsa ela tem. Não interessa que carro você deu para ela dirigir. Não interessa se tem ar-condicionado e se ela tem o sapato e vocês fizeram as viagens. Isso não é amar. Amar é se ela está cada dia mais santificada. E aí é um compromisso. É um compromisso. Isso é amor. Porque Jesus... Deixa eu te fazer uma pergunta. Ali estava assim, marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Então, por exemplo, Pedro faz parte da igreja. Jesus, o Cristo chegou na vida de Pedro. Melhorou as coisas? O cara começou, Jesus encontrou ele pescador com uma empresinha de pesca. Terminou crucificado de ponta cabeça. A pergunta é essa. Está onde hoje? Está como hoje? Santo. Diante do Senhor. E vai reinar com Cristo eternamente. Porque Jesus não estava comprometido com o bem-estar de Pedro, mas com a santidade de Pedro. Então, o que é amar como Cristo amou? É dizer, se em algum momento nós tivermos que cortar a parte financeira aqui, e isso for nos impulsionar para a santidade, faremos. Porque o compromisso não é com o bem-estar, mas é com a santidade. Porque amor é santidade. Não adianta, minha esposa, você se empenhar para ser a esposa ao lado e você dar prazer para o seu marido e ajudá-lo, se você não estiver comprometida com a santidade dele. Mulher, saia daqui. No bom sentido da palavra, hein? Não, distorça o que eu vou falar. Mas uma pedra no sapato do seu marido. Para empurrá-lo para mais perto de Jesus. Mais. Vamos lá, senhoralmente. Problema, o problema, presta atenção, é que vocês estão gastando, mulheres, vocês estão gastando a sua voz naquilo que é eternamente inútil. Não fica gastando a sua voz para vira para a direita, vira para a direita, estaciona ali, cuidado, não sei o quê, para, não gasta com isso, deixa ele dirigir. Agora, você fez devocional hoje? Eu não estou vendo você orar. Eu não estou vendo você ler Bíblia. Você fica gastando com essas coisas que não tem nada a ver? Gasta com o que é eterno. Porque qual é o seu compromisso? Com a santidade dele. Com a eternidade dele. O que é amar, Valéria? É dizer, eu estou comprometido a entregar você para o seu verdadeiro noivo. Eu sou casado com uma mulher que já tem um noivo. Eu sou amigo do noivo. E o meu papel é preparar ela para entregar está aqui a sua filha que você me confiou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amor é santidade. Um dia, o seu marido vai estar diante de Deus e Deus vai falar assim, mostre-me as tuas obras. E será que vai queimar? É muito interessante esse texto de Paulo, os corintios, dizendo que alguns terão obras de feno, de palha, de madeira. Sabe o que significa? Que algumas pessoas, talvez aqui dentro, vão gastar 60, 70, 80 anos fazendo uma obra que vai queimar em 10 segundos na frente de Jesus. Porque só tinha mão humana nisso. Mas alguns estão construindo obras de ouro, de pratas, de pedras preciosas que vão permanecer diante de Jesus. Porque foram feitas com a motivação certa. Não era o império de um homem sendo construído, era o reino de Deus sendo proclamado. Então, mulher, um dia o seu marido vai estar diante de Deus. Ele vai dizer, mostre-me as tuas obras. E você vai estar do lado. Mostra para ele. Mostra para ele tudo o que a gente fez. A gente pode não ter ganhado aquilo, a gente pode não ter viajado o planeta inteiro, a gente pode não ter morado no tal condomínio, a gente pode não ter sido famoso de tal forma, mas mostra para ele tudo o que a gente fez em nome dele. Porque o nosso compromisso é com esse grande dia. Então, a pergunta que fica é, como é que faz para amar de verdade? Porque, gente, pensa num problema que Deus criou para nós quando essa palavrinha amor entrou em cena. porque amor está ligado ao nosso coração. Se ele falasse assim, se comporte da forma correta, era mais fácil, porque aí a gente fazia aqui um congresso de adestramento. Fez o comportamento certo, a gente põe um chocolatinho na sua boca. Fez o comportamento errado, andamos um choquinho em você. E nós vamos adestrando aí, falou palavrão, a gente pune você. Falou um louvor, a gente te dá alguma coisinha boa. E a gente ia adestrando, igual a gente faz com um cachorro. Mas ele não está mandando você se comportar da forma certa somente. Ele está mandando você amar a ele e ao próximo. Só que agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue falar para o seu coração agora aí? Ame. Ama Deus agora. Agora pronto. Agora eu prefiro ele acima de tudo. Você consegue? Aí você pode fazer o quê? Você pode falar o seguinte, eu quero ser salvo. Então, eu vou comprar a camisa. Comprar a camisa, colocar em sinuzino aí. Qual que são os sinuzinos? Aí você canta. Onde é que reúne esse povo aí no domingo? Ah, em tal lugar lá. O estádio lá. Você vai lá. Aí você fica de olho. Quando eles gritarem, você grita. Quando eles abaixarem, você abaixa. Quando eles pularem, você pula. Você fica de olho. Você vai imitando. Quem sabe? Parece que você é. E infelizmente, isso descreve boa parte da igreja hoje. Te falaram, para ser salvo, você precisa parecer que gosta desse tal de Jesus. Aí você fala, que roupa tem que usar? Aí essa camisa aqui, parece, não parece? Alguém que ama Jesus. Olha essa bota aqui. Essa bota aqui, meu irmão. De pastor moderno. Aí você fala, me ensina um zino aí. Me ensina um zino, eu vou decorar para a gente cantar junto. Aí você fica, você fala, onde que eles reúnem? Que dia que é? Domingo? Onde que eles reúnem? Aí você fica de olho. Ele chora, você, não chora, mas você faz cara. Joelho é seu joelho. Levanta a mão, você levanta a mão. Só que ele não mandou você parecer que ama ele. Ele quer que você ame ele de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força e ama o teu próximo como você ama você mesmo. Então, isso aqui nos complicou. Então a pergunta é, como que faz para amar de verdade? Como é que faz para amar a minha esposa de verdade? Como é que faz para amar o marido de verdade? E eu quero te mostrar. Abre aí comigo 1 Coríntios capítulo 13, para a gente caminhar para o fim. 1 Coríntios capítulo 13. O nosso texto maravilhoso do amor. 1 Coríntios capítulo 13. Texto mais lido nos casamentos. Que diz assim, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor. Isso de nada adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Olha o que Paulo está nos dizendo sobre o amor. Ele está dizendo e reforçando tudo o que eu falei aqui, o amor tem que ser a motivação de tudo o que você faz. Não adianta profetizar, não adianta falar a língua dos homens ou dos anjos, não adianta fazer ação social, não adianta se entregar pelos pobres, não adianta fazer abrir igreja, se não tiver amor, nada serve. Só que aí ele começa a nos falar sobre o amor. E é muito louco esse texto aqui, porque quando você começa a perceber os adjetivos que Paulo está dando para o amor, Paulo não está mais falando, Paulo não está falando de um sentimento. Porque quem é que é paciente, bondoso, não arde em ciúmes, não em vaideza, quem é que orgulha? Só é possível essas coisas serem feitas por uma pessoa. O que Paulo está dizendo aos corintios? Deixa eu te falar quem é o amor. O amor não é um sentimento, o amor não é uma forma que o seu coração vai bater, o amor tem um nome, o amor tem perna, o amor tem braço, o amor se chama Jesus Cristo. Este é o verdadeiro amor. Paulo começa a falar para essa igreja descrevendo o amor como um homem. E eu queria ler com você, substituindo o amor por Cristo, para você entender o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim para essa igreja. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver Cristo, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver Cristo, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver Cristo, isso nada me adiantará. Cristo é paciente, bondoso. Cristo não arde em ciúmes. Cristo não se invaidece. Cristo não é orgulhoso. Cristo não se conduz de forma inconveniente. Cristo não busca os seus interesses. Cristo não se irrita. Cristo não ressente do mal. E Cristo não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Cristo tudo sofre. Cristo tudo crê. Cristo tudo espera. Cristo tudo suporta. Cristo jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto, a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, quando ele vier, então, o que é incompleto será aniquilado. como viver esse verdadeiro amor? É somente se duas coisas acontecerem. É se você gastar a sua vida a partir dessa noite para contemplar a Cristo. Como eu disse, você não tem como dar uma ordem. Coração, ame. Você só tem como fazer uma coisa. fixar os seus olhos naquele que é o amor. E a Bíblia diz que com o rosto descoberto, você contempla a glória do Senhor e é transformado de glória em glória a imagem daquele que você contempla. Só tem um jeito de amar verdadeiramente. é se você tiver uma relação profunda diária com o amor. Cristo. Gente, o que eu quero dizer é que se você não se entregar a isso, se você não empenhar a sua vida em conhecer a Deus e gastar a sua vida diante do Senhor, nada do que você pode fazer terá algum valor. Você pode sair daqui pensando, não, eu aprendi isso, vou fazer essa técnica, vou fazer aquilo, ok, é tudo muito bom, mas você vai ter tudo uma base, o amor, que se chama Cristo. E a minha pergunta para você hoje é, você já teve os seus olhos abertos para ver Cristo? Você contempla Ele? Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3 que existe um povo, ele estava falando dos judeus, mas tem gentios assim também, que tem um véu no rosto, e quando, por exemplo, ele vai ler a palavra, ele não consegue enxergar Cristo, porque ele está cego. Por que você acha que a doença que Jesus mais curou e que mais aparece Ele curando são cegos, porque é um símbolo dizendo o que Ele veio fazer, Ele veio abrir os nossos olhos para que a gente possa agora contemplar o nosso Pai, contemplar Cristo. O que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos pedir ao Senhor hoje, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor encarnado, abre os meus olhos para que eu possa contemplar e me deleitar nisso que eu estou contemplando, Cristo. Ele é o maior anseio da sua vida, Ele é o seu maior desejo, porque, gente, quando Cristo é revelado a nós, todo o resto se torna resto. Posso ler um texto para você de alguém que teve os olhos abertos para ver Cristo. Abre comigo aí, eu quero que você olhe para esse texto, Filipenses, capítulo 3. Essa é a carta escrita por um homem que um dia estava num caminho para Damasco, a fim de perseguir os seguidores de Cristo, e nesse caminho ele tem os seus olhos físicos fechados, mas os seus olhos espirituais abertos, e ele contempla Cristo. E ele vê a beleza de Jesus. E é aberto para ele, o véu é tirado do rosto dele, agora ele pode contemplar ao Senhor. E veja o que escreve esse homem. ele escreve assim, Filipenses, capítulo 3, vamos ler a partir do verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. quando os nossos olhos são abertos, Filipenses 3.10 se torna o versículo da nossa vida. O que eu quero é conhecer a Cristo e me tornar como ele. Pode repetir isso comigo? O que eu quero é conhecer a Cristo e me tornar como ele. eu vim dizer para você nessa noite para que que você foi criado? Eu e você fomos criados com este propósito. Conhecer a Deus através de Cristo Jesus. Você foi criado para isso. Final do Sermão da Montanha Jesus diz assim muitos vão chegar diante de mim naquele grande dia e vão dizer em teu nome nós profetizamos em teu nome expulsamos demônios em teu nome nós curamos. Ele está dizendo sobre líderes gente. Ele está dizendo sobre discípulos que se moveram no sobrenatural e ele vai dizer afastem si de mim porque eu não vos conheço. O que ele está dizendo? É que o propósito primário não era profetizar não era curar não era expulsar demônio o primário era me conhecer. chegaram diante de Jesus e falaram Jesus como é que o que é a vida eterna? Ele disse a vida eterna é que conheçam a Deus e aquele a quem ele enviou a vida eterna é conhecer a Deus. Posso fazer uma pergunta o que foi revelado de Deus a você nessa semana? responda para mim o que foi revelado de Deus para você essa semana e eu direi se você teve uma semana produtiva e de sucesso ou uma semana de fracasso porque riqueza nas escrituras é o quanto você conhece a Deus isso é maravilhoso porque isso coloca todos nós no mesmo lugar não importa quem foi seu pai quem foi sua mãe quanto você tem na conta bancária o véu foi rasgado e está aberto para todo mundo venha me conhecer Jesus Cristo quando Jesus estava pendurado naquele madeiro sabe que os nossos crucifixos estão todos errados né aqueles somente da igreja católica que coloca Cristo né estão tudo errados por quê porque eles cobrem a nudez de Jesus e ele foi crucificado completamente nu o que ele estava dizendo o que que Deus estava dizendo para nós naquela cruz com braços abertos na posição mais vulnerável possível e completamente nu ele estava dizendo eu quero ser completamente conhecido por vocês eu estou aqui completamente aberto porque eu criei vocês para me conhecer e o que é maravilhoso é que existem muitos e muitos doutores e doutores em teologia que espiritualmente falando são mais pobres do que a minha avó Marina que não foi em nenhuma faculdade não tem nenhum diploma porque riqueza diante de Deus é o quanto você conhece a ele e quando eu estou falando conhecer eu não estou falando de informação eu estou falando de relação a bíblia escreve assim olha e Adão conheceu a Eva e gerou o que é conhecer na bíblia só tem um jeito de viver o verdadeiro amor se você tiver uma relação profunda diária de deleite no verdadeiro amor Cristo a solução para o seu casamento está em você entrar no quarto fechar a porta e pedir Senhor abre os meus olhos para eu contemplar o verdadeiro marido Cristo Cristo isso é a única forma de viver esse amor porque uma coisa que começa a acontecer quando você vai para esse lugar de intimidade com Deus é que você encontra o lugar de verdadeira satisfação você vai achando esse lugar que vai preenchendo a sua alma e você de repente sai do quarto satisfeito e essa é a diferença de sentar a mesa com fome e sentar a mesa satisfeito porque quem senta a mesa com fome senta para explorar mas quem senta a mesa satisfeito senta para servir e quando você vai para o seu casamento você vai para quê você vai para dar ou você vai para sugar a pessoa que está ao seu lado isso depende se você está com a barriga cheia ou com a barriga vazia só que deixa eu te falar a pessoa que está ao seu lado não é Deus ela não tem a capacidade de satisfazer você só pode ser satisfeito no Senhor porque você foi criado para conhecer e amar e se deleitar em Cristo Deus está chamando você alguns aqui talvez vão fazer uma oração Senhor abre os meus olhos hoje aqui e me deixa contemplar quem tu és e que a ponto de todo o resto virar resto Fiquei muito impactado que um amigo meu o pastor o Fábio ele contou que foi em Roma e aí ele disse que ele foi visitar a prisão onde Paulo esteve preso e aí ele contando que eles sabem onde Paulo esteve preso porque ali tem documentos escritos que Paulo de Tarsis ficou preso aqui e foi morto decapitado porque ele declarava que Jesus era o Senhor e negando a César então fala aonde foi que ele estava preso e aí ele falou que o que é muito impactante é que nesse mesmo documento tem o nome das pessoas que estavam presos junto com Paulo e está lá o nome dos outros prisioneiros escrito e todos foram executados por declarar que Jesus Cristo é o Senhor e negar a César por quê? porque não dá para não ser transformado quando você fica ao lado de alguém satisfeito na cadeia alguém que escreve de dentro da cadeia alegrai-vos sempre no Senhor outra vez vos digo alegrai-vos você pode prender tudo mas você não consegue prender essa alma satisfeita desse homem que escreve eu aprendi a estar contente com a barriga cheia e passando fome com a conta cheia e a conta no vermelho porque nada tira a minha satisfação porque a minha satisfação não está aqui a minha satisfação está nesse lugar que ele me deixa acessar todos os dias que esse véu foi rasgado nesse acesso ao santo dos santos é ali que está a minha satisfação e o que é mais impressionante ele disse que lá tem o documento com o nome dos guardas romanos escrito esses guardas foram executados por declarar que Jesus Cristo é o Senhor e negar a César você achou esse lugar Deus Deus quer te colocar nesse lugar de prazeres superiores você quer vencer os pecados você vai ter que encontrar o prazer superior ele se chama Cristo Cristo e quando você começa a contemplar a ele algo vai começar a acontecer você vai começar a ser transformado de glória em glória a imagem daquele que você está contemplando cada dia mais você vai começar a parecer com Cristo de repente você abre a boca e não sai mais de dentro de você o que saia antes agora começa a sair Cristo começa a sair amor começa a sair paciência começa a sair mansidão por quê? porque você conseguiu transformar a si mesmo? não porque você ficou de pé ali diante de Cristo contemplando a ele você vai se tornando cada vez mais parecido com ele amados nós precisávamos redefinir o que é sucesso sucesso é o quanto a gente parece com Cristo sucesso não é o que você tem sucesso não é o que você faz sucesso é com quem você se parece eu tenho uma ambição meu anseio é chegar no final da minha vida e a principal característica que característica que ficou de legado para os meus filhos é o quanto seu pai se parecia com Cristo eles possam dizer de boca cheia meu pai gastou a vida tentando parecer mais e mais com Jesus porque isso é o que vai ficar porque isso é o que verdadeiramente vai enriquecer o coração a alma dos nossos filhos da nossa esposa dos maridos é o quanto a gente parece com Cristo fica de pé no seu lugar quero orar com você